A média para novembro é de 25 graus e as temperaturas têm ficado cerca de 6 graus a baixo. Alguns dias já tem menos do que isso. E isso, gente, é por causa dos fenômenos que acontecem muitas vezes, até mesmo longe do Brasil, o que os meteorologistas chamam de...